Se quiser voltar Tem mais alguma música que vocês queiram ouvir? Me pediram, amor é cego, já vi aqui Alô, galó da luz Preparar depois, viu Yolanda, pra nós fazer uma live Eu vou botar pra você cantar umas músicas femininas aí Você canta bem Gustavo, Guilherme, grava uma composição minha Ah sim, Gustavão Você pode me mandar duas músicas suas Das que você mais gosta Se eu gostar, eu gravo sim Se eu não gravar, não quer dizer que a música não é boa Muito pelo contrário Você pode continuar mostrando pra outros artistas Outros cantores Que eu tenho certeza que quem trabalha, Deus ajuda E de alguma maneira, se você tiver perseverança O seu sucesso é certo, viu? O segredo do sucesso, eu não sei qual é Mas o segredo do fracasso é desistir Muitas vezes eu já tive pessoas Que me disseram assim Guilherme, macho, vai só compor Negócio de cantar Dar trabalho Você tem essa deficiência, não sei o que É mais difícil Eu escutei isso tanto de pessoas Assim Comuns E escutei de pessoas do meio mesmo Pessoas que não vale a pena citar o nome Mas E não foi só um não, viu galera Foi várias pessoas que me disseram Não, você deveria só ficar compondo em casa O que que tu quer cantando, macho Porque cantar é mais difícil Tá vendo aí que não tá dando nem pra quem Tem tudo Aí Eu Fico assim pensando Se eu tivesse desistido Né Eu não posso ter tudo Mas se eu tenho Deus, eu tenho tudo É simples Cantar sucesso, Guilherme, Dantas e Tarciso Do acordeon Essa tá com mais de um milhão de visualizações O nome da música é Trauma do Amor Sucesso, sucesso, sucesso Quebrei a cara muitas vezes com esse tal de amor Confiei cegamente, só eu sei o que ele aprontou Eu postei, marquei, assumi, me ferrei Perdi Perdi a paz Eu tenho trauma de me apaixonar Cuida, vaqueiro, véi Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Só de pensar Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você, amor Não me imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Quando eu me deito, quando me levanto Procuro no canto e vencer não está Não passa isso nem de brincadeira E tem saudade, apreço, eu de raiva, tanto devagar Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu calor, sem teu amor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu calor, sem teu amor, sem teu carinho Na solidão Sucesso, Flávio Zé Mais precisamente Cinco horas Segundo o sino da igreja Galera, vou indo nessa Eu ia fazer a live mais tempo Porém Vou ter que dar uma saída O Candidana Falou agora, então Vamos ter que ir lá E é isso aí, galera Um beijo pra todos Um beijo pra todo Todos Fiquem com Deus Qualquer coisa Dê um grito Manda direct Chama no direct Valeu, Denis Bruno Isso é dom de Deus Tem gente que diz que Deus não existe Tu é doido, macho Não só existe como está aqui Entre nós Valeu, galera Um beijão pra vocês Queria cantar mais Mas vou me ajeitar pra ir ali Acompanhe os stories, tá bom? É muito importante que vocês acompanhem meus stories Eu não sou muito de fazer Porque às vezes eu não sei filmar direito Mas o que eu posso, eu faço Viu? Beijo pra todo mundo aí Qualquer coisa é só falar Valeu Tchau 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 Tchau